Da Dolabella, da Dolabella, quem é esse cara? Ela falou, ia que é o cara playboy da Globo lá, que sacanada, uma malhação não sei o que, eu não sabia mais ou menos o que era, eu conhecia mais o pai dele e a mãe dele do que ele ele tinha ouvido falar. Quem que é o pai dele mesmo pra vocês? É o Carlos Eduardo Dolabella, é um ator da Globo famoso dos anos 70, entendi e a mãe do cara é Pepita Rodrigues que é outra, a Treia a Treia, a Atriz atriz, né também conhecida na Globo também aí o cara foi lá, meu, e o cara foi numas de zoar, saca? Mas numa zoeira playboy, assim, saca? Não era pra ter treta, cara, eu acho ele chegou lá, assim o cara quebrou a mesa não, foi assim, ó, ele ele chegou lá, ele dispensou o carro da TV ele pegou o táxi, um táxi passou na loja de ferragem comprou uma corrente, um cabo de machado, assim um cabo de enxada, né e o machado, e uma faca, assim então ele foi, ele não tinha aquelas coisas guardadas em casa, ele foi lá pra fazer o... É, o João Gordo zoar tá aqui, ó, vou zoar com ele, nessa né, vamos ver o que vai dar, cara caralho caralho e eu ali já, tipo, meio que tirando eu também sou filho da puta também, né tirandinho, cara, e aí, aquela, né todo mundo já viu mil vezes a porra tem lá, sei lá, 30 milhão de mil bagulho sim, pô, mas é, não é natural, o João Gordo vai tirar o playboy da Globo, né, porra não, mas brincadeira, cara, tá ligado sim dá pra conversar na boa, cara e eu comecei lá, e meio que ficou meio aquele meio atravessado, assim ele, é, porque você é traidor do movimento que movimento, playboy, você não sabe nem o que você tá falando, cara né, aí ele tirou os bagulhos, colocou na mesa assim, falei, o que que é isso, cara peguei um cabo de vassoura, vai me enfiar no seu cu essa porra aqui, cara e aí começou a ficar esquisito, cara e eu bati com o negócio na mesa quando eu bati com o negócio na mesa, ele bateu com o machado na mesa aí quebrou a mesa aí quebrou a mesa o que que é isso, cara, você tá louco, meu por que você quebrou a minha mesa, cara você quebra a minha mesa aqui, eu vou estar muito puto aí ficou aquela, aquele embate eu fiquei com vontade de pegar e dar uma machadada, cabelo dele, uma correntada dá pra ver né, mas não rolou ainda bem que não rolou, cara porque eu pensei que se eu encostar a mão nesse cara, eu tô fudido, velho saca, meu se eu encostar a mão nele se eu pegar, dar uma correntada nele ou sei lá, dar um caco de vidro nele eu tô fudido, cara saca, meu mas ele devia ter dado, eu acho, cara mas o que que deu depois? não deu nada? cara, assim, eu virei vilão da parada geral, né o cara foi o pobre predado do Olabella o príncipe do Shrek essa que foi a visão? foi, é pô, não nos meus amigos, pelo menos por quê? por quê? por quê? porque não saiu, não mostraram isso aí os caras só foram mostrar essa imagem quatro anos depois, cara ah, é? é então ninguém viu nada, só ficou nas notícias, só rolando a mãe dele me xingando, né tava em casa assim, toca o telefone a minha amiga, falei, gordo, coloca no alborguete eu pô, no alborguete, alborguete esse tal de João Gordo que adentra na casa da família brasileira portando palavras de baixo calão não sei o que, é um pilantra é safado, filha da puta só pra não chamar de filha da puta, né, cara eu falei, caralho, cara, né? e eu o maior vilão, assim, cara fiquei, cara porque é o Shrek contra o príncipe, né, mano? é, eu entendo você ter essa percepção mas, tipo, eu nunca, a gente, tipo, eu não envelheci com essa história tendo você como vilão pelo menos não foi a minha percepção eu acho que é da maioria das pessoas é, a minha também não mas quando que foi esse programa, tu lembra o ano? ah, foi 2000 e... você já tava junto comigo, já? é, tava grávida na Vicky foi 2003 2003 nossa, faz tempo pra caralho pra caralho, vai fazer 20 anos daqui a pouquinho eu lembro que quando estourou mesmo a história foi quando a MTV fez o site da MTV ah, canal do YouTube ah, canal do YouTube canal do YouTube da MTV e colocaram essa treta que foi 4 anos depois, 2006 pra chamar pode crer e eu tava lá em Madri, assim ai, beleza quando eu cheguei no Brasil tava, mas tudo de novo revivendo os 4 anos atrás tudo de novo tudo de novo tudo que tá acontecendo, cara eu cheguei lá mas eu tira essa porra do ar não quero saber dessa porra do ar não, cara é tirado mas já era tarde é é uma vez na internet é sempre na internet aí ficou, né ficou essa parada ah, o João Gordo arregou o parada do Dona Bela, assim arroguei ah, o João Gordo é traidor do movimento some daqui, sim traidor do movimento some daqui isso tudo, cara todo mundo tudo que eu fiz tudo que foi foda-se foda-se, cara foda-se aquele, aquilo é o resumo da tua vida é, aquilo ali é o resumo da minha vida, cara que doideira, né, cara caralho, por causa dos outros ainda possíveis isso que é pior né mas, mas eu acho que isso tipo, eu entendo você falar isso mas não é verdade também, né eu não acredito que eu acho que isso é uma parte porra, que as pessoas lembram da tua vida não, o resumo da tua vida é, não esquece a cabeça, cara foda-se você chegou a encontrar ele depois? nunca, velho tinha uns raspão, assim, né tinha uns raspão, tipo foi, tava numa festa assim, falei o Dado do Labreto tá vindo pra cá mas ele ficou sabendo que você vinha ele não veio mais é, podia ter encontrado com o cara no aeroporto e tal, né tinha trocado uma ideia falou, porra sobra daqui é, e uma vez queriam contratar a gente pra fazer um é, uma propaganda de calmante, cara é faz sentido é, eu falei eu quero ganhar um milhão, cara porra tá, tá certo eu quero um milhão aí não rolou ele também queria um milhão ele ficou sabendo que eu queria um milhão também queria um milhão mas você pode ver, cara em todos esses anos cara, você não viu falar que eu bati em mulher ou que eu fiz isso ou que eu fiz aquilo você não viu nada de errado mesmo, cara sim nunca fiz nada de errado, cara mas, em contrapartida o amigo lá bom, mas ele fez ele não tava devendo pensão foi preso ele bateu, bateu bateu na lona peovar ah, é? é, um monte de coisa, né um monte de coisa caralho bad vibes mas, belé bad vibes mas, é, pô não é meu rolê não faço a mínima questão foda-se, tá ligado esse cara morreu dá risada foda-se eu tô cagando pra ele, cara